Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê, e hoje eu vou mostrar mais uma produção de um parzinho, tá? Eu já trouxe essa cor aqui pro canal, nesse modelo, mas é que eu fiz ele um pouquinho diferente, e eu quis mostrar pra vocês, até mesmo pra inspirar, né? Quem quiser fazer dessa forma, economiza bastante barbante, olha, que eu usei bem pouquinho, né? Na parte colorida. Esse parzinho aqui, na verdade, foi uma encomenda que eu recebi, e é uma encomenda que vai pro correio, tá? Vai ser o meu primeiro envio, foi a minha primeira venda feita pela internet. Essa venda ocorreu no Facebook, num grupo de crocheteiras, tá? Eu postei apenas pra mostrar o meu trabalho, e apareceu uma senhora lá querendo comprar. E ela já fez o pix, fez o pix do frete, tá? Tudo certinho. Agora só falta eu enviar pra ela. Agora eu vou pesar os tapetinhos, pra ver quanto de material que foi gasto neles, tá bom? Primeiro tapetinho ficou pesando 324 gramas. E o segundo, 313, tá? Total aí de 635 gramas, tá bom, gente? Então, lá no correio, eu coloco que o meu pacote vai ficar com até 1 quilo, tá bom? Então, o resultado é esse aí. Vamos ver quanto que ficou medindo. 62. Por 44. Ficou uma medida boa, ficou maior do que de costume, acho que eu tô soltando um pouquinho meus pontos, tá? E é melhor, né? Ele fica maiorzinho um pouco. E fiz assim, da mesma forma que tem na videoaula, tá? 29 correntinhas, 10 carreirinhas de bloquinhos, uma carreira fechada e uma carreirinha de bico. E ficou um pouquinho maior do que de costume. Pra mim, tá ótimo, tá? Vai, tá, gente? Gente, eu fiz dessa forma aqui, com apenas uma carreirinha aqui, no rosa, né? E duas aqui no bico, porque eu fiz com sobras. A cliente, né, me pediu o parzinho, olhando na foto que eu tenho aqui na videoaula, né? Mas, como ela queria nessa cor, eu tive que fazer assim. Mas, ficou bem delicadinho também, né? E dá pra ver bem a cor e tudo mais, né? Eu gostei bastante do resultado. Até quero fazer mais dessa forma aqui, pra acabar com o restinho de linha. Porque fazendo com menos carreiras, né? A gente consegue tá produzindo parzinhos aí com a sobrinha. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, que ainda não é inscrito. Deixem o seu joinha, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!